Música Oi Layla, tudo bem? O show de mágica? Claro, vou sim, estarei lá pra te dar apoio Tô muito feliz que você conseguiu esse novo truque pra apresentar esse ano Ah, perfeito, vou falar com o Nicolas também Te vejo lá Eu achei que elas quisessem esperar pelo show do ano que vem É, mas acho que ela ensaiou bastante com a bonita Ela tava bem confiante Acho que devemos ajudar um pouco, não acha? Tá, mas como? Tenho uma ideia Obrigada por terem vindo Tô tão nervosa Não se preocupa, vai dar tudo certo Estamos aqui pra te apoiar É, é isso aí Vai ser ótimo, Layla Senhoras e senhores Meninas e meninos Com vocês A mais fantástica e fofa de todos os animais A companheira mais peluda A criatura mais mágica Senhorita Bonita Coelha Nesse truque A bonita vai desaparecer assim que a gente contar até três Então, querida plateia Contem junto comigo bem alto Um, dois, três Pronto, bonita Tcharam! Pra onde será que a magnífica Bonita foi? Ahá! Só quando eu falar as palavras mágicas A que ela vai voltar Estão preparados? Pronto, bonita! Bonita, cadê você? Ah, lá está ela, pessoal! Bonita Coelha! Obrigada! Que plateia maravilhosa! Obrigada! O quê? Isso é impossível! Ai, meu Deus! Multipliquei a bonita! Foi mal, Laila! Nenhum desses coelhos é a bonita! Ahn? Polly? Shani? Mas o que é isso? Desculpa, Laila! A gente só queria te ajudar Caso a bonita não aparecesse! Você disse pra gente Que às vezes Ela aparece num lugar diferente E sempre atrasada Então a gente quis tentar te ajudar Ah, meninas, relaxem! Não tô chateada Que o truque deu errado Tô é preocupada com a bonita Cadê ela? Acho que a bonita Finalmente apareceu! É, bonita! Acho que temos que ensaiar Bem mais Antes de participar De um show de mágicas! Ah! Uau! Belo boneco de neve, meninas! Ah, valeu! Tava pensando em criar uma roupa pra ele Shani, tá se sentindo melhor? Um pouquinho Mas eu não consigo parar De me imaginar Cantando na frente De tantas pessoas E se elas rirem de mim? Aí elas vão ter que se ver Com a gente! Venham! Sei de um lugar Totalmente relaxante! Relaxante! Ah, não é maravilhoso? Nada mais relaxante Que ficar flutuando Num flamingo na piscina! Até que é bem tranquilo aqui Oba! Polly! Estamos aqui pra relaxar! Tudo bem Acho que eu tô começando A me sentir um pouco melhor Que bom! Ei! Nossa! Já viram que era isso? É melhor a gente se aprestar Pra não chegar atrasada Isso não é bom, Polly Eu não consigo Ai, meus nervos Ai, tô nervosa de novo Calma! Você vai mandar bem, Shani Tá bom! Tô pronta! A gente vai fazer isso mesmo ou não? A gente? Mas vocês não vão se apresentar Ah, vamos sim! Nós seremos parte do seu show! Não achou que a gente ia te deixar sozinha nessa, né? Ah, valeu, meninas! Vocês são as melhores amigas! Senhoras e senhores! Uma salva de palmas para Shani e Ana Poker! Vamos nessa! Obrigada, dona Borboleta! E a propósito Eu amo as suas asas Tem cores tão bonitas! Polly! Você se salvou! Ficamos tão preocupadas com você! Eu tô bem Mas nós ainda temos um problema Do tamanho de um dinossauro! E o que vamos fazer? Nunca mais vamos poder entrar na piscina Com aquele gigante atrapalhando tudo! E se a gente tentar assustar ele ou algo assim? Assustar ele? Você viu o tamanho que ele tem? Ai, somos muito pequenas para lidar com ele! Shani, é isso! Poder esticador! Ok, e aí? Todas prontas? Prontas! Vamos lá, dinossauro! Ué, pra onde ele foi? Acho que assustamos ele! Ai, não! Ele voltou! Corra! Espera aí! Ele não é um dinossauro! Ele é só o Greg! O que é um Greg? Greg é o nome do camaleão do meu irmão! Bom, porque ele tava tentando devorar a gente! Ele não tava tentando devorar a gente! Ele queria os nossos milkshakes de fruta! Agora, pelo menos, vamos poder voltar pra piscina e relaxar! É! Mas antes, temos que levar o Greg de volta pro quarto do Pierce! Se não, vamos ficar sem frutas pro milkshake! Me devolve! Isso pertence à Terra! Isso vai ficar sensacional pra nossa cena na espaçonave! Ah, vocês sabiam que esse filme só levou 145 dias pra ficar pronto? Ah, e esse blog conta várias histórias dos bastidores! E aí, como estão as novas garotas Y, prontas pra começar a filmar? Sim! Eu nasci pronta pra isso! Estou amando que estamos fazendo isso! Vai ser muito legal! Vamos lá! Então, Capitão Roku, vamos refazer essa fala mais uma vez! Tem razão! Eu tenho que soar mais convincente! Então, vamos de novo! E ação! Polly, você acha que eu preciso retocar a minha maquiagem? Layla, você tá ótima! Então, Layla, entra no papel do seu personagem! Você tá sendo perseguida pelos... Isso, isso! Os alienígenas estão atrás de mim! E o meteoro vai cair a qualquer momento! Acho que já tô pronta! Ótimo! E ação! Foi perfeito, Polly! Acho que já temos todas as cenas importantes do filme! Yuhuuu! Agora só vão levar alguns dias pra eu editar tudo! Então, nos vemos na semana que vem pra assistir o nosso filme? Sim! Mal posso esperar pra ver como a gente se saiu! Sábado que vem, às seis da tarde, lá em casa! Pode ser? Estarei lá! Eu também! Bem-vindas à estreia do filme das Pequenas Garotas Y! Tô tão nervosa! Ai, eu estou amando a música! Shhh! O filme já começou! Ah! Isso é ótimo! Como as pessoas arrumam seus quartos sem usar um drone? Ah, essa prateleira tá mesmo suja! Vou passar um paninho! Esse quarto tá limpinho agora! Quem diria que arrumar o quarto pudesse ser tão divertido! Deve ter mais alguma coisa que eu possa limpar! Ei! Aquele aquário parece que tá precisando de uma limpeza! Poder encolhedor! Pronto! Aqui vou eu! Isso aqui vai demorar séculos! Não consigo prender a respiração por muito tempo! Ahá! Mais uma ideia maravilhosa! E se eu transformar o submarino em uma esponja gigante? Mal posso esperar pra Shani e pra Laila verem o quão limpinho meu quarto ficou! Acho que nunca vi esse lugar assim tão brilhante! Não tem um grãozinho de poeira em nenhum campo! Pichis, não! O que eu faço agora? Não vai dar tempo de limpar essas pegadas de lama antes da Laila e da Shani chegarem! A não ser que... Poder encolhedor me salvando mais uma vez! Ufa! Toda essa faxina foi cansativa! Acho que eu ainda tenho um tempinho pra entrar na piscina e descansar um pouco antes delas chegarem! Poder encolhedor! Poupa! Polly! Suas amigas já chegaram! Opa! É melhor eu pegar uma toalha! É melhor eu pegar! Pockis, cê já é o meu coração! Compa, Polly! Para, Polly! Pockis, let's go, let's go! Pockis, come on, Polly! Pockis, Tiny Power! Seize the day! Now, go big! E do it all again! Pockis,